E um projeto, gente, que resgata homens e mulheres viciados em drogas, está se instalando aqui em Três Lagoas. É o Centro Mainai, projeto da Igreja Evangélica que resgata pessoas deste mundo cruel, é que é a dependência química. A reportagem é do Israel Espíndola. A dependência química seja provocada por drogas ilícitas, como maconha, cocaína ou lícitas, como álcool, não é um problema novo. Porém, hoje ela é considerada pelos especialistas no assunto como o mal do novo século. De 30 anos para cá, já é encarada como uma doença séria, que precisa ser combatida com todas as armas, já que a interferência dos reflexos da dependência atinge em todas as esferas da vida do viciado. Foi nesse contexto que nasceu o Centro Manaim, uma instituição sem fins lucrativos que ajuda homens e mulheres a saírem do mundo das drogas. O Centro, agora, quer se instalar em Três Lagoas, como explica o pastor Dione. A Bíblia fala que Jesus não veio para opulsão. Se o cara está sã, ele não precisa de Jesus. Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. Quais são as pessoas hoje que estão perdidas? O alcoólatra, o dependente químico, as pessoas que não têm vida em si, porque tudo isso rouba parte dos seus sonhos, projetos que você sonhou ao longo da sua vida. E como para mim teve jeito, existe jeito para muitas outras pessoas. Se eu vou poder entrar na página e conhecer um pouquinho mais do projeto, hoje a gente abrange em 14 estados. São cerca de 700 a 800 pessoas que a gente atende. Pessoas que estavam assim, que muitos até nem familiares queriam mais em casa. Mas tem um projeto de portas abertas, né? Para que possa dar uma segunda oportunidade de vida a essas pessoas. Uma segunda oportunidade na vida é o que precisam muitos desses dependentes químicos. Como aconteceu com o pescador Jefferson Gonçalves de Andrade. Ele começou na maconha, depois foi para a cocaína e quase terminou sua vida no crack. Ele lembra que conheceu o mundo das drogas quando tinha 14 anos na cidade de Alcobaças, na Bahia. Eu conheci as drogas por meio de pessoas que já conheciam ela, né? Eu comecei a pescar muito novo, com 14 anos de idade. E o meio que eu trabalhava era onde tinha muita droga, muita droga envolvida. E aí, a partir daí, eu fui conhecendo as drogas, começando pela bebida. E da bebida eu fui para o cigarro, do cigarro para o baseado, para o baseado para a cocaína. E acabei chegando no fundo do poço, que foi o crack. Quem vê o pescador hoje forte, com saúde e vigor, nem imagina como estava quando foi resgatado e encaminhado para o centro Manaim. Há três anos sem usar nenhuma droga, ele continua como pescador, mas de almas. E ele conta como foi salvo. Jesus que abriu as portas, que sempre tem me dado o acalento e tem me ajudado para que eu possa ter força para vencer. Porque o vício do crack, o vício de qualquer tipo de droga, nós só podemos vencer ele com a nossa força de vontade, abrindo a porta do nosso coração para que Jesus possa entrar e mudar a história das nossas vidas. O projeto Manaim já existe há mais de 20 anos e foi fundado na cidade de Itabuna, na Bahia. Agora os missionários querem instalar o projeto aqui em Três Lagoas e salvar homens do mundo das drogas. Aqui em Três Lagoas, o centro Manaim ainda não encontrou um espaço para atender essas pessoas, mas está em busca. O pastor Dione ressalta que o centro Manaim sobrevive de doações e venda de chaveiros e livretos. No projeto, a gente tem um trabalho que a gente faz, que é a manutenção, que é a venda do nosso material, que é o chaveiros. E há seis meses atrás passamos aqui por essa cidade trabalhando. Na verdade, não só aqui, a gente rodou o Mato Grosso do Sul quase por inteiro, mapeando, trabalhando. E aqui a gente viu a necessidade de abrir também uma instituição. A gente tem um sonho de abrir pelo menos uma casa de recuperação em cada estado, para que o Manaim não fique limitado a algumas pessoas, que a gente possa alcançar o máximo de gente possível. E no momento a gente quer se instalar aqui. A gente está com dificuldade de encontrar uma casa, mas sem luta não tem vitória. A gente sabe que é difícil. A gente veio para um lugar, uma terra distante, desconhecida, para começar algo novo. E algo novo sempre dá trabalho. Mas nós já estamos acostumados e cremos na vitória aqui neste lugar.